A CIDADE NO BRASIL Você nunca tá afim de nada comigo, né, Cláudio? Você não me toca. É, você é um pouco travada, né? Ele precisa saber o que você tá querendo. Fantasias, por exemplo. Eu sou Bond. Danny Bond. A tua mulher é tão linda. Eu sou teu programa. Não sou tua mulher, não. Eu tenho easy. Surpresa. Esquece o Cláudio. Por que você não tenta falar a verdade uma vez na vida? Que verdade? Vai. Que você nunca me amou. Que você me acha um babaca por ter criado o filho de outro homem. O João é filho do Cláudio. Você é uma bosta! Eu vou me separar de você e não vai ser barato. Os irmãos metralha arrombaram mais um cofre público hoje? Polícia Federal. Olá, delegado. Algum problema? Desvio de verba. Corrupção ativa, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Eu fui uma imbecil. Eu fui uma imbecil.